Mas pô, acabamos falando da Kefra, MTV, o caralho. Sim, então, a gente tava lá naquele começo da carreira até onde o Danilo chegou, né? Isso. Que aí eu fui escrever pro programa, né? Lá pro Agora é Tarde, né? Eu fiquei escrevendo... Eu escrevi duas horas... Duas horas. Escrevi dois anos pro Agora é Tarde. A gente tava lá na época que você tava ou não? Tava, tava, tava. Foi quando vocês chegaram. Eu fiz o roteiro da chegada do Pânico na Band. Ah, é? Eu tava lá, eu trabalhei nesse roteiro de quando vocês fizeram a entrevista no Danilo, que foi todo mundo, lembra? Eu tava lá, que teve... Ó, o Pânico veio pra Band. Aí vocês foram no Danilo, foi legal pra caramba. Que legal, cara. E aí depois de trabalhar lá no roteiro, o Zé Luiz, do 89... Zé Luiz. Cheio, Zé. Ele me chamou pra apresentar um programa com ele lá na RedeTV, que era o Morning Show. Que tá vivo até hoje na Jovem Pan. É, não, já existia. O Morning Show já existia na Jovem Pan e era o Zé Luiz que apresentava. Aí ele foi pra RedeTV pra fazer um programa matinal que tinha o mesmo nome. E aí ele saiu da Jovem Pan e foi fazer o Morning Show na RedeTV. E me chamou pra ir. Aí eu fui e apresentei o programa com ele lá por uns dois, três, uns três, quatro meses. Aí que eu fui pra MTV. Me chamaram pra ir pra MTV aí. Te viram ali. É, eu tava fazendo esse programa. E aí, tava em fase de piloto ainda. Aí a MTV me ligou. Falou, Patrick, a gente queria te chamar pra fazer um piloto de um programa e tal. Que vai ser gravado esse programa, o piloto vai ser em Buenos Aires. A gente quer saber sua disponibilidade. Porque a gente acha que se tem um perfil pra apresentar o programa. Eu falei, putz, mas eu já tô com um contrato agora com a RedeTV. Ah, já tinha o contrato. Já tinha. Aí os caras falaram, putz, será que eles não liberam? Eu falei, bom, vamos ver. Porque a TV acaba, às vezes eles liberam, né? Aí fui lá conversar, antes de conversar com os caras, eu fui fazer o piloto. Aí fui fazer o piloto escondido, não avisei pra ninguém. Falei que eu tava doente, não fui na gravação do piloto da RedeTV. Da RedeTV. Pra ir pra Buenos Aires. Os malucos achando que eu tava doente em casa, eu tava em Buenos Aires gravando o piloto da MTV. Aí eu fui, mano, eu fiquei 12 horas em Buenos Aires. Eu cheguei de manhã, gravei e fui embora. E veio embora. Foi um absurdo. Tipo ir pra Guarulhos. Tipo isso, cara. Duas horas e pouca de voo. É, mano, mais perto que ir pra, sei lá, Manaus. Fortaleza, né? E aí eu gravei o piloto e tal. E eles gostaram e falaram, cara, vê lá se eles liberam. Aí os caras não liberaram. Os caras falaram, a gente não pode liberar. Você tem que ficar só aqui e tal. Eu falei, gente, então eu vou ter que sair. Então eu vou sair. E os caras falaram, tem contrato. Você não pode quebrar o contrato. Falei, tá, se eu quebrar o contrato, quanto que eu tenho que pagar? Aí os caras falaram, 50 pau. Aí eu falei, então eu tenho que te dar 50 mil pra eu sair daqui? Aí ele falou, é. Eu falei, tá bom. Aí eu dei 50 pau pros caras pra ir pra MTV, mano. E aí eu dei parcelado em 10. Você deu no teu bolso. Dei parcelado, é, em 10 parcelado. Você é bem louco. Bem louco não, pô. Eu queria fazer outra coisa que deixasse mais feliz. Eu peguei o que a MTV ia me pagar a mais, era exatamente o que eu tinha que pagar a mais pra RedeTV. Pra sair. Aí eu falei, bom, aqui eu ganho tanto, aqui eu vou ganhar tanto, mais cinco. Então vou pegar essa grana, vou pagar de volta. Acho que eu fui o único cara que dei grana naquele programa, sabe, pra RedeTV. E aí eu fiquei lá, e aí eu fui pra MTV. Caralho, velho. Aí, mano, mas foi, tipo, acho que foi a primeira loucura que eu quis bancar, assim, da minha vida. Pô, mas não negociou mesmo a saída? Tentamos, tentamos, tentamos. Não deu, não deu, não deu. Os caras ficaram mordidos, falaram, a gente não quer que você saia, a gente não quer que você saia. Caralho. Aí, no final, eu consegui sair, fiquei bem de boa com o elenco, com parte da produção, saí pra uma boa. Claro, você tava salpagando, pô. É, eu sou amigo do Zé até hoje, né, o Zé Luiz é meu amigão até hoje. Mas, é, fui pra MTV nessa aposta aí, velho, nessa aposta de, tipo, mano, vamos lá pra fazer o programa. Mas quando você ficou lá na MTV? Com a Kéfera. Eu fiquei um ano na MTV. É, eu comecei com o Fiuk, né, o Fiuk, que inclusive não tava no piloto, né, o Fiuk não tava no piloto. Que rompeu o contrato pra fazer o Big Brother. Isso, foi isso mesmo. Não, foi muito depois. Mas, é, quando eu fiz esse piloto lá em Buenos Aires, não tava cotado o Fiuk, era eu só. Eu fui aprovado o programa comigo só. Aí, eu fui lá, fiz toda essa treta, assumi a multa, quebrei o contrato, assinei o contrato. Na hora que eu assinei o contrato novo, os caras falaram, ah, esquecemos de te falar uma coisa, tem o Fiuk também, tá? Depois de eu ter feito tudo. Ah, mas tudo bem. Aí, eu falei, porra, mas o que eu posso fazer? Vocês tão me pedindo opinião? Eles, não, só tão te falando. Tô, não te avisando. Você vai apresentar o programa junto com o Fiuk. Aí, eu apresentei o programa junto com o Fiuk lá por quatro meses. Depois, entrou a Kéfera. Fiquei mais oito meses. E aí, veio quem? Veio você.